Como é que é, maltinha? Daqui comandante ao PTA mais um Play The Game. Isto é um vídeo de giveaway. É um giveaway simples porque... Tenho isto a mais e decidi interpelhar com vocês o que é que vos vou oferecer. Algo simples como Porta Chaves de Powers, que são os três iguais. Tinha quatro, um que ficou para mim, como é óbvio. Um Porta Chaves, um concurso que eu vi lá do Dorosell no Megaia Shopping. E pronto. Eu esqueci-me de ir lá todos os dias, que as dão isto todos os dias. Para quem não conseguiu e quiser isto, que ache engraçado, partir para um Pato de Tempo e possa ser que ganhe um. Tem três, ou seja, pelo menos três pessoas vão conseguir um prémio. O que tenho que fazer é, está subscrito, comentarem-se, dizer que querem. Eu quero. Podem comentar o vídeo, se for preciso. Não é só para dizer eu quero. Pode dizer, por exemplo, epá, no meu shopping também tenho visto, não sei o que, não sei o que mais. E eu quero participar. Basta dizer assim. Está subscrito. Comentarem. Podem deixar o like. Não é obrigatório. Mas se quiserem ajudar. E partilhar. Também não é obrigatório. Como é óbvio. Mas se quiserem partilhar, agradecia. É isto pessoal. Quem quiser Porta Chaves já sabe isto. Isto vídeo e não sei ao certo quando é que vai ser lançado. Talvez na terça-feira. Ou seja, no dia 2, se não me engano. E passo a tempo para terminar no... Na sexta-feira. E na sexta-feira faço o vídeo a mostrar quem ganhou. Ou seja, na sexta-feira faço o vídeo. Talvez mostro quem ganhou no sábado. Ou no próprio dia de sexta-feira. Aposto a terça-me um vídeo a sexta-feira e mostro logo quem é. Quem é eu. Se por acaso isto não acontecer. Vou saber um... Na minha página no Facebook ou assim. Mas aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. E PEACE! TARRO!